Um abraço apertado, os dedos suados e um olhar desconfiado Eu acho, eu tô gostando de você Se mexe comigo, me tira o juízo E eu fico tentando não dar mancada Afim de não deixar você perceber Tô lutando pra não me entregar e perder o juízo Mas sei que perto de você eu tô correndo o perigo Eu não tô mais conseguindo disfarçar Uma hora dessas você vai notar Eu tô lutando pra não me entregar e perder o juízo Mas sei que perto de você eu tô correndo o perigo Eu não tô mais conseguindo disfarçar Uma hora dessas você vai notar Que nos teus braços é o meu lugar Um abraço apertado, os dedos suados e um olhar desconfiado Eu acho, eu tô gostando de você Se mexe comigo, me tira o juízo E eu fico tentando não dar mancada Afim de não deixar você perceber Tô lutando pra não me entregar e perder o juízo Mas sei que perto de você eu tô correndo o perigo Eu não tô mais conseguindo disfarçar Uma hora dessas você vai notar Que eu tô lutando pra não me entregar e perder o juízo Mas sei que perto de você eu tô correndo o perigo Eu não tô mais conseguindo disfarçar Uma hora dessas você vai notar Que nos teus braços é o meu lugar Que nos teus braços é o meu lugar Que nos teus braços é o meu lugar Que nos teus braços é o meu lugar